Ramiro Galvão da Silva, de 28 anos, se apresentava como cantor nas redes sociais usando o nome artístico de Bruno Rocha. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Mas na verdade, Ramiro, segundo a polícia, é assassino confesso de um casal de amigos. Emerson de Souza Brito, de 45 anos, e Jussara Ferreira Barbosa, de 28 anos, que dividiam a mesma casa. O crime foi no dia 23 de junho, no Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia. Ramiro contou à polícia que conheceu o casal de amigos e na mesma semana foi morar com eles a convite de Emerson. Na noite do crime, sem um motivo aparente, ele disse que deu um golpe conhecido como mata-leão em Emerson e o sufocou até a morte. Jussara seria a segunda vítima. Alegou que na sexta noite estava sob efeito de drogas e matou Emerson com um golpe de mata-leão. O sufocou até a morte. Pegou o corpo, colocou num dos quartos da residência, amarrou os braços e as pernas para trás e ele ficou. A Jussara chegou na madrugada, viu aquela situação e ele, da mesma forma, fez com ela. Segundo ele, nos disse no interrogatório. A matou através de um mata-leão. Fez a mesma coisa com o corpo, amarrou os braços e as pernas para trás. Ficou na casa, eu até perguntei para ele o que você ficou fazendo na casa, né? E ele nos espantou que ele falou, não, eu fiquei lá dormindo e assistindo televisão. Como se nada tivesse acontecido com os corpos lá dentro do quarto. Na manhã seguinte, né, já no sábado, ele resolveu colocar fogo e foi embora. Vizinhos que viram a casa pegando fogo chamaram a polícia. Ramiro era foragido da Justiça do Paraná. Tem um mandado de prisão por roubo contra ele do ano de 2014. A polícia ainda investiga se ele teria matado Emerson para roubar. Pelo que nós apuramos, ele era uma espécie intermediária de agiota, emprestava dinheiro para algumas pessoas e sempre tinha valores em espécie guardado na casa. Então essa é uma das suspeitas também.